Música Olá, estamos na metade da nossa semana especial, o resgate da família humana. Hoje o sermão de número 5, o tema é a vitória do filho da família. Desde Herodes, na matança dos inocentes, até a cruz, só vitória. O ministério terrestre foi um sucesso do filho da família. Criar os filhos para que tenham sucesso para esta vida e para a vida eterna deve ser a nossa motivação. Poderíamos dizer que o plano de resgate funcionou perfeitamente. Jesus disse, eu dou a minha vida espontaneamente. A família havia sido jogada no lixão. Jesus veio sem luvas, mas com as mãos feridas. Descalço, mas com os pés feridos. Não trazia uma sacola para colocar o que recolhia, mas sim uma cruz. Não um chapéu ou um boné, mas uma coroa de espinhos. Foi assim que ele encarou o lixão do universo, para resgatar a família humana. Por vezes, nós precisamos ir ao lixão em busca de algum filho ou de alguma filha. O valor dos nossos filhos, mesmo que estejam no lixão, é um valor excepcional. Onde estão os filhos? É a grande pergunta da Bíblia. E a resposta nossa, como cristãos, deve ser, Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Eu fico pensando que se formos para o céu sem nossos filhos, sem nossa família, como será isso? Temos que nos lembrar que o maior legado de um homem é a sua família. Em Lucas 15, nós encontramos diversas ilustrações a respeito da importância de um filho. Primeiro, Jesus falou da ovelha perdida, depois da dracma perdida, depois do filho pródigo e, por fim, do irmão mais velho do filho pródigo. Tudo é muito importante em Lucas 15, mas os dois filhos da parábola demonstram algo muitíssimo especial. Qualquer que aceita Jesus como Salvador e Senhor se torna filho de Deus. Aqui na Bíblia, João capítulo 1, versos 11 a 13, lemos Poder ou direito de serem feitos filhos de Deus. Direito aqui significa poder, autoridade, capacidade. É que devido ao pecado, o ser humano perdeu todos os direitos e merece a pena de morte. O plano da salvação devolve a oportunidade de conhecer a Deus e escolher servi-lo. Não é arbitrariedade. Deus nos capacita a tornar-nos seus filhos, se assim o desejarmos. A expressão filho ocorre mais ou menos 4.500 vezes na Bíblia. Como nasceram os filhos? Como nasceram os seus filhos? Os meus filhos, como nasceram? Eu me lembro muito bem quando nasceu Neumuel Júnior, quando nasceu Ana Bárbara, quando nasceu a Rebeca. E eu até me lembro como nasceram os nossos netos, Saulívia, o Dudu, o Christopher e o Neumuel Neto. A Bíblia afirma que, por natureza, nós somos filhos da ira. Mas o Senhor deu vida. Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Quando andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, isto é, Satanás, de acordo com o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E a Bíblia diz, E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, 1 a 3. É o mesmo que dizer filhos do diabo, conforme João 8, 44. Menos mal do que ser filhos da ira, é sermos filhos de Abraão. Em Lucas 19, 1 a 10, nós encontramos a história de Ezaquiel, e Jesus disse, este também é um filho de Abraão. Mas o bom mesmo é sermos filhos de Deus, João 1, 11 a 13. Porque isso nos garante o direito de sermos feitos filhos de Deus. Neste caso específico, João usa a palavra tecnos ou tecnon, que significa um filho amado que vive em relacionamento constante com o Pai. Porque, a Bíblia diz, Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo, porque fostes todos batizados em Cristo e revestidos de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Está em Gálatas, capítulo 3, versos 26 a 29. Vê-de quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conheceu, porque não conhece a ele também. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. 1 João 3, 1 a 3. E a Bíblia ainda diz, Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, por isso o clamamos, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Gálatas 4, verso 4. Romanos 8, verso 16. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Os filhos de Deus devem ter a mesma essência do Pai, como Jesus o tinha, João 10, 30. A Bíblia também deixa claro que o verdadeiro Filho de Deus é aquele que nasceu de novo, porquanto recebeu o Senhor Jesus em sua vida. João 1, 12. Mas todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E em Romanos 8, 14 diz, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ainda em Gálatas 3, 26, Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Quando Deus quer usar uma ilustração, Ele usa a ilustração da mãe, conforme Isaías 49, 15 e 16. Por acaso uma mãe pode se esquecer do filho? Não pode. Em 1 Pedro 2, 9, Deus diz que aquilo que é inimaginável é o que Deus tem para nós. Um pai e um filho é o mesmo que Deus e você, Deus e eu. Quando um filho chora na madrugada, nós nos desesperamos. Quando um filho vomita, por exemplo, nós corremos para o médico. Quando um filho fica doente, quando um filho adolescente ou jovem erra. Amados, A herança é dos filhos. A vida do pai continua na vida do filho. E outra, o pai se realiza no filho. Deus disse assim, Este é o meu filho amado. Quando mostramos os filhos ou os netos, nós o fazemos com prazer, não é verdade? O que significa ser filho de Deus? Ser filho de Deus significa ser novamente aceito pelo pai. Significa ter a posição de cidadão do céu, Filipenses 3,20. Membro da família de Deus, Efésios 2,19. Membro do sacerdócio real da nação santa, 1 Pedro 2,9. Raça eleita e propriedade exclusiva de Deus, no mesmo capítulo e versículo. Significa ser coerdeiro com Cristo de uma herança indescritível, Romanos 8,17. Significa poder chamar a Deus de Abba Pai, Romanos 8,15. Foi Deus quem tomou a iniciativa. É o Espírito de Deus quem nos convence. É Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, conforme está em Filipenses, no capítulo 2. Outra coisa, só podemos ir a Cristo pelo Pai, João 6,44. Deus nos escolheu e nos guarda para a salvação. Quem somos nós como filhos de Deus? Essa é uma pergunta intrigante. quem somos nós como filhos de Deus? Sabemos de onde viemos. O Salmo 139 diz que nós somos feitura de Deus. O que nós fazemos aqui? A Bíblia diz, em 1 Pedro 2, que nós somos o sacerdócio real de Deus. Para onde estamos indo? O Senhor Jesus disse, virei outra vez, João 14,3, e vos receberei para mim mesmo. O que éramos? Mortos em delitos e pecados. Filhos da ira. Sem Cristo e sem Deus. Filhos do Pai da mentira. Mas e agora? O que somos? Agora somos vivificados. Filhos de Deus. Temos a vida eterna. O que seremos? Seremos semelhantes a ele, diz João 5,24. Herdeiros de Deus. 8 de Romanos, verso 17. Imortais. 1 Coríntios 15,53. Viveremos algo que nunca imaginamos. 1 Coríntios 2,9. Agora, como devemos, então, viver como filhos de Deus? É simples. Devemos oferecer nossa vida ao Senhor através de uma transformação da mente e do coração. Romanos 12. Devemos viver pensando nas coisas que são do alto. Colossenses 3,1 e 2. Viver em santidade como filhos da obediência. 1 Pedro 1,13 até 16. Isto quer dizer separados do mundo. E mais, aguardando a bendita esperança. Tito 2,11 a 13. Quero terminar hoje contando uma parábola. É uma parábola linda. Havia um pai que tinha dois filhos. Ela se parece com a parábola do filho pródigo, mas não é a parábola do filho pródigo. Um belo dia, o filho mais jovem resolveu sair de casa. A despeito de todos os esforços do pai, o jovem ajuntou suas coisas e se foi. Desde aquele dia, o pai aguardou o filho menor voltar. Mas isso nunca aconteceu. Até que um dia, o pai, não aguentando mais a ausência, a saudade do filho mais jovem, chamou o filho mais velho e pediu que fosse procurar o mais novo e só voltasse para casa quando tivesse encontrado e pudesse trazer de volta o pequeno fugitivo. O filho mais velho era um daqueles filhos que todo pai quer ter, maravilhoso, obediente, sempre disposto e presente. Ele, então, ajuntou algumas coisas, ajuntou os preparativos para a viagem e saiu em busca do irmão mais novo. em todo lugar onde imaginou que o irmão mais novo pudesse estar. Ele entrou, procurou, mas sem sucesso. Estava chegando o dia de voltar para casa, mas como poderia voltar para casa sem levar consigo o irmão mais novo? Até que, finalmente, chegou a última noite. No dia seguinte, ele deveria voltar conforme o planejado, mas como voltar sem atender o pedido do pai, sem poder levar o menino de volta para casa? Bem, aquela noite foi muito diferente, foi a mais diferente de toda a história. Pela madrugada, o filho mais velho acordou assustado, pois havia uma multidão gritando lá fora. Era uma multidão ensandecida que levava alguém para um julgamento. Tratava-se de um moço que havia cometido diversos crimes. O filho mais velho que nunca antes havia visto aquilo começou a acompanhar a multidão. Por vezes, ele sentia vontade de voltar por causa das palavras de baixo calão, mas ao mesmo tempo ele queria ver o final daquela história e então ele prosseguiu. Gritos, apupos, xingamentos, tudo era demais. Finalmente, chegaram a um lugar bem alto e todos pararam de gritar e xingar porque do meio da multidão apareceu um homem vestindo roupas longas e escuras. Era um magistrado. Trouxeram o acusado para perto dele e então o juiz fez para o moço a seguinte pergunta, menino, você é culpado ou inocente? e ele respondeu que era culpado. Então o juiz lhe faz a segunda pergunta, sendo você culpado, você será condenado ainda hoje? Você tem uma família, um pai para quem mandar um recado? O jovem começou a chorar ao lembrar da casa do pai. Entre soluços e lágrimas, ele respondeu sim, eu tenho uma família, eu tenho um pai. Por favor, digam ao meu pai que eu estou arrependido de tudo que fiz de errado. Eu sei que agora é tarde demais, mas digam ao meu pai que se eu pudesse começar tudo de novo, eu faria tudo diferente. O juiz então fez a terceira e última pergunta. Esta última pergunta era feita apenas para cumprir um requisito legal e virando-se para a multidão, ele disse, alguém de vocês dentre a multidão, sabendo que ele tem um pai, gostaria de morrer no lugar dele para que ele pudesse voltar para a casa. E naquela hora, todos os presentes se voltaram numa direção, aonde um homem levanta a mão. Era o irmão mais velho que acabara de reconhecer naquele menino que estava sendo acusado, o seu irmão mais novo. Adiantando-se, abraçou o mais jovem, ambos choraram e o mais velho disse, o pai me pediu que buscasse você. Só tem um jeito de você voltar para casa, eu dando a minha vida no lugar da sua vida. o fim da parábola diz que todo ano, no dia do aniversário da morte do irmão mais velho, o pai faz uma grande festa para comemorar tão grande amor. Creio que você já sabe quem é o irmão mais velho da minha parábola, não é mesmo? Certo? É isso mesmo. É Jesus, o nosso irmão mais velho, que morreu em nosso lugar, para que pudéssemos voltar para a casa do pai. O meu apelo hoje é para que todos nós, pais e filhos, aceitemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, porque ele deu a vida por nós. você não gostaria de juntar a sua família e dizer, Senhor, aqui estamos nós, nossos filhos. Nós queremos que Jesus seja o Salvador nosso, o Senhor da nossa vida, o Salvador da nossa casa, o Senhor da nossa casa. Se for esse o desejo do seu coração, ore comigo agora, por favor, querido pai. obrigado porque Jesus, o nosso irmão mais velho, na hora em que estávamos para sermos condenados, ele levantou a mão e disse, eu dou a minha vida para que ele possa voltar para a casa do pai. Eu dou a minha vida para que ela possa voltar para a casa do pai. Estamos aqui reunidos, queremos louvar o teu nome e agradecer todo o sacrifício feito por nós. e mais do que isso, dizer, Senhor, que nós aceitamos o teu plano. Pode viver a vida em nós. Conduza-nos e a nossa família desta vida para a vida eterna, pois nós te pedimos agradecidos em Cristo Jesus, o teu amado filho, nosso Salvador e Senhor. Amém.